Francisco Lopes é o nome escolhido pelo Comitê Central do PCP para candidato à Presidência da República. Jerónimo de Sousa revelou que a decisão do órgão máximo do partido entre congressos foi unânime e garante que o candidato vai a votos. Desde a apresentação até ao voto. Nós estaremos nesta batalha, inclusive assumindo, se o povo português assim entender, as responsabilidades que podem decorrer dessa votação. Nós consideramos que esta candidatura é apresentada e vai até ao voto. Horas depois, o candidato comunista veio à mesma sala para começar já a marcar terreno à esquerda. As eleições presidenciais, pelo seu processo, a sua dinâmica e a decisão sobre as orientações e opções do órgão de soberania da Presidência da República, exercerão uma importante influência para abrir caminho a uma nova fase da vida nacional. As candidaturas até hoje anunciadas não respondem a esse objetivo. A candidatura do PCP, distanciando-se e distinguindo-se de posicionamentos ambíguos, opõe-se ao prosseguimento do atual rumo. Francisco Lopes não é uma das caras mais conhecidas do partido, apesar de deputado à Assembleia da República, mas faz parte do núcleo duro do PCP. É um dos três comunistas que integra em simultâneo a Comissão Política e o Secretariado do Partido. Eletricista de profissão Francisco Lopes formaliza a candidatura a Belém a 10 de setembro em Lisboa.